Paz do Senhor, irmã Rosângela. A paz do Senhor, irmã Erelane. E eu cumprimento também a todos os ouvintes, né? Todos os internautas com a paz do Senhor. Amém! A irmã Rosângela, mas o nosso irmão Joaquim, o esposo dela, já frequentava a igreja aqui bastante tempo, não era? Já conhecia que a igreja vinha visitar? Como é que era? Olha, eu comecei a vir na Pentecostal desde quando o pastor abriu a igreja lá no Carmo. Que bênção! No início da obra. Foi bem no início, bem no início. Porque eu lembro até que no dia que ele foi consagrado a pastor, ele foi consagrado de tarde e eu fui lá no culto à noite. Foi bem no início, né? Meu Deus! E eu já estava indo. Até antes dele ser consagrado a pastor, eu já ia. A gente... Porque aquilo foi um escape pra mim, sabe? O pastor abrindo esse ministério e tendo culto de dia. Pra mim foi um escape. Glória a Deus! Foi muito... Que bênção! Então, irmã Rosângela, há bastante tempo, a senhora já vinha e conhecia o pastor Ademar e o ministério, então? Sim! Conheci já desde quando... O primeiro... O primeiro programa que ele fez na Marumbi, né? Eu ouvi a Marumbi que eu vi. Daí eu fiquei prestando atenção onde que ele falou que ele abriu a igreja, né? Assim que ele abriu, a gente já foi. Por que que eu digo que era, assim, uma válvula de escape? Porque como meu marido, ele não era crente, eu só podia ir pra igreja aos domingos. Ele já falava que eu já não saía da igreja, que eu morava na igreja só de ir aos domingos. Então, eu tinha sempre umas irmãs que eu orava junto, eu precisava orar. Era porque a minha luta, a minha prova era muito grande. Aí eu orava sempre com essas irmãs de dia. Sabe aquele negócio que você se arruma depois do almoço e sai correndo? Daí, antes dele voltar, você volta correndo pra casa, arranca aquela roupa que você saiu, veste naquela... Nem notava, nem notava que tinha saído, mas eu tinha ido orar. Meu Deus. Porque eu precisava, eu tinha que orar. Então, por isso que eu amo demais esses trabalhos de terça-feira, a oração, porque a minha vida foi essa. Minha vida foi toda a vida essa, né? Eu sempre só orando, orando com as irmãs, as irmãs me ajudando em oração, porque eu não tinha pra onde correr. Aí, porque eu, se eu fosse pra igreja no meio da semana, era aquele negócio que eu não saía da igreja, eu morava na igreja. Aí, então, eu não ia, né? Pra não arrumar confusão, eu procurava ser prudente, né? Nessa parte, mas eu ia de dia. Aonde eu tinha o culto de dia, eu ia. Então, eu ia muito lá na Pentecostal, quando o pastor abriu lá no Carmo, né? Eu fiz muita campanha lá de dia. Se eu não tinha dinheiro pra ir de ônibus, eu ia a pé lá da minha casa, até lá no Carmo. Às vezes, o sol tava quente, mas eu ia. Falei, não, Jesus, eu preciso, eu preciso, eu vou, me ajuda. E eu ia e voltava a pé. Glória a Deus. Deus deu graça, eu fiz muito propósito, muitas campanhas lá, me ajudou demais. Nossa. Amém. Não tem preço, sabe? Irmã Rosângela, vamos voltar aqui pra haver uma melhor compreensão. A irmã nasceu, por acaso, em um berço cristão? Ou como foi que a irmã chegou, o evangelho chegou até a senhora? Não, foi assim. Eu, não, não nasci num berço cristão. E quando eu aceitei Jesus, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos, era uma adolescente. E eu também era muito proibida, que era com meu pai. Eu não podia, de jeito nenhum, ir pra igreja. Nossa, não tinha, não tinha como eu ir. Porque daí eu falava pra minha mãe, falei, olha, se eu fosse pra igreja e eu chegasse, o meu pai desse uma surra em mim todo dia, eu ia pra igreja. Mas o problema é que ele também brigava com a minha mãe, não era só comigo. Então, eu não queria que ela sofresse. Aí tá, então daí eu lutei o mais que eu pude ali, sabe, com a minha mãe na fé, que me ganhou pra Jesus, que eu aceitei Jesus no culto, no lar, na minha vizinha. Que bênção. Aí eu não conseguia, como eu não conseguia, eu só orava com essa irmã, não ia pra igreja. Então, aquilo foi uma coisa. E eu, por ser uma adolescente, eu não criei aquela firmeza. Aí eu conheci o Joaquim, e ele não era crente. Mas ele falava, não, eu não vou te proibir de você ir pra igreja. Então, aquilo foi minha esperança. Foi assim, sabe, que eu abracei aquilo, porque eu era proibida pelo meu pai. Falei, então agora eu tô livre, né? Aí eu me casei, casei com 19 anos. Muito novinha, né? Casei com 19 anos, mas também igreja não era perto, era tudo muito longe. Daí eu teria que ir sozinha. Daí ficava aquela, né, pôr no obstáculo de ir sozinha. Aí eu, aí ontem eu fiquei também sendo mais proibida, né, de ir. Aí a irmã esfriou ali na fé, não congregou mais? Não, eu só orava sozinha em casa, né? Mas igreja mesmo, eu nem de solteiro e nem de casado. Eu fui muito, né? Foi muito pouco. É interessante fazer essa observação, porque assim, irmãos, é bom conhecer um pouquinho, né? O princípio ali do testemunho. Ela ainda na sua juventude, o pai não permitia, mas havia aquele desejo. Então, Deus vai, abre a porta, prepara aos pouquinhos, só que ela vê como uma válvula de escape. E quantas moças que, de repente, estão acompanhando ou vão assistir posteriormente, que entram em um relacionamento, irmã Rosângela, que tem essas promessas. Nós vamos casar e você vai ser livre. Nós vamos casar, você vai poder se virar a Deus. Eu vou permitir que você tenha esse princípio, principalmente de uso e costumes. Eu já vi muito testemunho disso. E oferece aquele monte de coisas, né? E a moça sonhadora vê uma porta de escape, uma válvula de escape e fala, agora eu vou ser livre. Só que, muitas das vezes, eu não estou dizendo que é o caso da irmã Rosângela, até porque os irmãos vão compreender aqui a minha linha de raciocínio, que o caminho que ela passou é muito longo, foi muito longo. E muitas mulheres, muitas de nós, muitas das vezes, não têm essa fé, essa coragem e essa perseverança de percorrer. Aí abandona, vem o divórcio já no início do relacionamento, nos primeiros obstáculos, que hoje é o problema do dia de hoje, do contexto de hoje. Mas é interessante ter cuidado, moça. Cuidado com promessas, irmã Rosângela. Cuidado com essa fase de conhecimento, de namoro. Essa fase que, muitas das vezes, o amor surrapaz não tem firmeza nenhuma e fica se apegando a isso. Eu vou ser crente quando casar, eu vou ser isso e aquilo. Promessas, promessas, um futuro, um futuro. Cada vez mais eu falo com ela que esse futuro está distante. Isso é um perigo, irmã Rosângela? Eu não aconselho ninguém a fazer isso. Verdade. Não, eu não aconselho, não aconselho ninguém. Aí é a mesma coisa de você se jogar no escuro. No escuro. É a mesma coisa. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, não. Porque o meu foi um julgo desigual. Verdade. Foi um julgo desigual. E daí eu paguei um preço muito caro. Foi um preço muito, foi muito amargo, sabe? Foi assim, que só foi por Deus mesmo de eu ter resistido. Para resistir, né? É, só foi por Deus, foi por Deus. Só foi oração, 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 oração. Foi só. A única receita foi essa. Meu Deus. Então, moça. Moça, moça que está acompanhando agora. Você que às vezes já está até com um anel aí no dedo, noivado. Noivado ainda não é casamento. É uma intenção para isso, mas não é casamento. E enquanto que não é casamento, enquanto que você não registrou isso nas leis brasileiras, ali no cartório, repensa a tua decisão. Repensa. Porque é um caminho muito difícil de ser percorrido. É impossível de Deus fazer obra? Não. Mas o desgaste nessa caminhada, o preço a ser pago, a renúncia. Você vai estar disposta a passar por tudo isso? Você vai querer vivenciar tudo isso? E aí eu estou em cima do muro, eu quero tudo. Acompanhe esse testemunho de hoje, porque Deus tem algo para falar com os irmãos. Irmã Rosângela, então a irmã casou e já no início do casamento começou essa prova? É, tem o Joaquim que fala que ele conseguiu ser fiel. Parece que foi dois anos. A partir de dois anos de casado, eu não tinha nem nascido o nosso primeiro filho. Com dois anos de casado, como se diz, ele não aguentou ser fiel. Aí já começou a arrumar namoradas, namorada e namorada. Mas o negócio que eu, mesmo assim, quietinha em casa, eu ficava sabendo de tudo. Vinha tudo para mim. Eu não precisava sair, não precisava procurar, não precisava nada, sabe? Deus nunca me deixou enganada. Aí, nessa época, eu já estava morando em Campinas. Aí lá, a gente começou a orar, porque lá a gente não tinha nenhuma igreja lá naquele bairro. Quando a gente começou a orar sozinha lá, eu com a irmã lá, sabe? A filha dela, era só nós três. Nós começamos a orar, a orar lá. E então, ali Deus já foi me sustentando, foi me dando um alicerce. Porque ali eu voltei em oração, porque lá tinha alguém para orar comigo, né? Porque até então, eu só orava sozinha. Não tinha ninguém para orar comigo. Aí, a gente começou a orar, daí depois a gente teve que voltar. Voltamos para Londrina, né? Que a gente era de lá. E daí foi, sabe? Foi muito assim, que eu passei muita prova, assim, com as amantes dele. Porque era aquela perseguição, sabe? Sim, sim. Era telefone, ficava ligando. Afrontas. É, porque queria que ele largasse, separasse para poder viver junto com ele. Até uma época, a empresa levou a gente para Foz do Iguaçu, fomos para lá. Aí, lá, eu sabia, porque Deus já tinha me falado. Deus já tinha me mostrado, tinha falado que lá ele tinha uma amante, sabe? Meu Deus. Aí, tinha uma mulher lá. Mas só que disse que naquela época tinha terminado. Mas só que daí ela ficou louca da vida, porque ele me levou para lá. Aí, ela ameaçava. Falou que se ela visse ele andando comigo de mão dada, eu juntinho, lá dentro na vila do hotel que a gente morava, ela ia fazer o maior escândalo. E eu ficava assim, porque depois agora, né? Que eu fico pensando que o Joaquim, ele é assim, bem cavaleiro, né? Ele é cavaleiro. Mas lá, gente, ele me largava para trás e se mandava, acho que de medo, sabe? Para ela nem ver, sabe? Meu Deus. Falei, ah, Jesus, querida. E depois, e lá só, mas olha, Deus me mostrava tanta coisa lá assim, sabe? Falei, meu Deus, não precisava nem orar, nem pedir, Deus trazia, sabe? Meu Deus. Porque Deus falava, Deus falava. Daí, eu falava para ele, ele falava, Deus não fala com comedor de feijão. Meu Deus. Isso, ele falava direto. Mas só que eu falava, né? E ele sabia, mas só que ele queria, como, vamos dizer assim, não ter uma prova, assim, alguém que está ali do teu lado para, né? Meu Deus. Para provar, então, ficava só entre a minha palavra e a dele. É sempre desafiador, né? Mas, irmão, vocês estão entendendo? Minhas irmãs, em especial, que estão aqui, olha a importância da oração. Quanto das vezes... Irmã Rosângela, deixa eu só abrir uma polêmica aqui agora. Irmã Irlanda, às vezes, é meio polêmica, assim. Eu costumo puxar a sardinha para o lado das irmãs, que é a mulher que ora. A mulher que constrói uma vida de intimidade com Deus, ela já é da natureza da mulher, ela ser, assim, uma mulher sensível a perceber coisas. É tipo assim, aquele negócio, mãe sabe de tudo, mãe desconfia de tudo, né? É verdade. E é muito da natureza da mulher esse sexto sentido. Essa mulher que percebe, muito perceptiva. Eu falo que, num grupo de dez mulheres, pelo menos oito têm esse sentido aguçado. Duas é o que escapa aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Imagina já essa mulher que já tem esse sexto sentido ali ligado, perceptiva. Imagina essa mulher trilhando o caminho de oração. Irmãos, Deus testifica, Deus revela. Só que, além de Deus testificar, revelar, não é apenas trazer prova, materializar prova de que fulano está te traindo ou teu esposo está passando por isso e aquilo que a irmã está citando. Deus, além de mostrar, Ele vai dando estratégia, irmã Rosângela, através da oração, acalmando o coração, dando esperança para orar. Como é que era esse sentimento, assim? A irmã orava e Deus trazia o quê? Paz para a irmã? Como que era? No meio dessa tempestade toda. Não, aí tem uma parte que, vamos supor, na hora que você descobre, que você vê, você sabe que tem, que tem outra mulher no caminho. Você sabe. Naquele instante, naquele momento, te dá uma ira, um ódio tão grande, Eliane, que você olha, que se não for Deus, mas te dá um ódio, uma raiva tão grande que, assim, você tem vontade de ter muitas mulheres que às vezes não tem, mata. Sim, sim. Se não for Deus, faz isso. Porque agora isso aqui é bom, a irmã, colocar esse ponto, porque eu orar, eu estar na presença de Deus, eu consagrar a minha vida, não isenta de mim como ser humano, os mesmos sentimentos de ser humano. Nós somos carne, né? Nós somos carne. No primeiro momento, você vai sentir a ira, você vai sentir essa raiva, você vai sentir todos os sentimentos normais de um ser humano. Só que o problema vai diferir agora a situação, desfez da história. Ora, aquela que ora, aquela que busca Deus, o depois, como será? Quem não tem Deus, aí faz loucura. Mas aí, quando você ora e vive essa intimidade com Deus, depois dessa ira, qual que era o sentimento? Aí, quando eu estava assim, eu pensava, eu vou seguir, eu vou fazer qualquer coisa, mas ali eu falei, não. Aí eu ajoelhava, eu ia orar, daí eu orava para mim. Aí eu orava para mim, falei, Senhor, Senhor, não sou eu que estou pecando. E se eu morrer, quem vai para o inferno sou eu, porque com essa ira, esse ódio que eu estou no meu coração, não está certo. Aí eu comecei a orar, Jesus, coloca amor no meu coração, me dá amor pelo meu esposo, me dá amor, coloca amor no meu coração. Não deixa, Senhor, se até aquela amante dele precisar de ouvir a palavra de Deus, se o Senhor quiser, eu vou lá, eu falo. Meu Deus, uma Rosângela. Eu cheguei a fazer essa oração, fazia. Essa era a sua oração. Diante de Deus, eu falo isso. Aí eu orava muito, pedia muito para Deus me dar amor. Só que daí, irmã Irelane, eu sofria dobrado, porque daí Deus me dava, enchia meu coração de amor, sabe? Aí eu sofria dobrado, porque daí Deus colocava aquele amor e você sabendo que está te traindo. E é doído, né, irmãos, Angela? Porque, irmãos, quando você não gosta da pessoa, é meio que indiferente se a pessoa te faz mal. Vamos ser realistas? Você não vai com a cara da pessoa, você não gosta, você fala assim, tanto faz, tanto fez. Vamos ser realistas. Mas quando você tem o sentimento por essa pessoa, quando você ama essa pessoa, essa pessoa te fere, dói. Meu Deus, como dói, como dói. É difícil, irmãos. Só que olha e observa assim, como o Evangelho de Cristo, irmãos, a palavra de Deus, quando você escolhe percorrer este caminho, é tão contraditório. Porque como que você pede para Deus, para Ele te ensinar, você amar uma pessoa que está te fazendo tanto mal? Alguém que pode escutar aqui hoje vai falar, meu Deus, é muito contraditório. Mas você tem orado, falado, o Senhor me ensina e está no centro da vontade, de repente o caminho vai ser esse. É você orar por aquele que está te ferindo. Essa oração, irmã Rosângela, de pedir a Deus para nós mulheres casadas. Eu estou aí a caminho dos meus 18 anos, de repente tem alguém, não tem um ano de casado. Irmã Rosângela, sabia, irmã Rosângela, uma curiosidade minha, que essa oração, eu tenho um esposo que quem convive com ele sabe, ele não é perfeito. Meu esposo não é perfeito como qualquer outra pessoa. Mas, irmã Rosângela, eu tenho um leite também ao meu lado. Nenhum sentido, assim, um homem calmo, um homem batalhador, um homem que ele abre mão dos sonhos dele, individual, vamos dizer assim, em favor da minha pessoa, em favor das minhas meninas. Eu tenho um esposo que, quando eu ninizo o casamento, irmã Rosângela, minha mãe falava bem assim, filha, cuidado para você não perder esse esposo. De tão assim, aquela pessoa, vamos dizer, meio que rara, né? Disposta a se doar. Eu tenho isso. E eu sou uma pessoa de natureza muito forte. Eu vi, ao longo desses 17 anos, quase 18 anos de casado, Deus mudar a minha vida muito. Assim como Deus mudou a vida dele, muitas coisas. Porque ninguém é pronto, ninguém é perfeito, né? Casamento é uma troca. Só que quantas das vezes, irmã Rosângela, eu chego até hoje, diante de Deus, falando assim, Senhor, me ensina a amar o meu esposo. Porque o amor do primeiro ano de casado é um, irmã Rosângela, não é? O amor dos cinco anos de casado é outro. O amor de dez anos de casado é outro. O amor de dezoito anos é outro. Alguém vai falar, o que é isso, hein, Marilane? Eu, essa é a minha experiência, eu acho que a irmã Rosângela pode dizer alguma coisa a respeito. Não são amores diferentes, irmã Rosângela? São. Totalmente diferentes. O meu de quarenta já é outro. É outro. E quantas das vezes que eu chego, eu oro pelo meu esposo, eu me ensino a amar o meu esposo. Porque essa estação que nós estamos vivendo agora, o meu amor não é mais aquele amor do primeiro ano de casado. Um amor imaturo, um amor no calor da paixão. Não. Então, querida irmã que está acompanhando agora, você tem orado? Senhor, me ensina a amar o meu esposo. Irilane, meu casamento é uma bênção. Mas eu acho que essa oração, irmã Rosângela, deveria ser a oração diária de nós mulheres. É ou não é, irmã Rosângela? Com a sua experiência. Com certeza, né? Com certeza. A gente precisa, nossa, assim como, é dizer, está tipo renovando aquele pacto diante, né? Todo dia, né? Porque o amor é uma plantinha que precisa ser regada e cuidada. Regada a vida toda, a vida toda, né? A vida toda. Pega essa dica aí. E jovens que estão aí caminhando, não deixam de orar pelo seu cônjuge. Há beleza em cada estação, em cada fase. Então, vamos lá dando continuidade. Irmã Rosângela, aí nós paramos nesse ponto, que a irmã orava pedindo Deus para amar esse esposo. Só que não era fácil. Porque a irmã amava mais... É, quando eu ficava sabendo, né? Porque naquele momento que você sabe que está te traindo, né? A gente ali tão sincera, amando, né? E o teu companheiro faz uma coisa dessa. Nossa, te dá... Aí eu... Porque daí ele chegava só de madrugada, né? Só chegava de madrugada. Aí eu... Teve uma época, teve um tempo que eu estava... Teve vários dias, assim, que eu estava com uma angústia muito grande, muito grande. Nossa, sabe aquela angústia, assim, de você não conversar? Com ninguém dentro de casa? Era aquela... E você também não conseguia nem chorar, porque é de tanta angústia, nem orar, nem falar nada. E eu estava no tanque lavando roupa, eu estava lavando umas roupas dele, assim, sujas, assim, sabe? Eu falei, Jesus, que situação. Aí veio aquele desejo, falei, não, eu vou abandonar tudo, não tem mais jeito. Eu vou abandonar, eu vou embora, eu deixo meus filhos aqui com ele, porque eu vou sair, eu vou andando, assim, e eu não quero que eles passam fome comigo. Pensei desse jeito. Mas só que eu estava sozinha, que os meninos estavam para o colégio de manhã cedo. Aí só que veio aquele desejo, assim, no meu coração. Falei, não, primeiro eu vou orar. Não vou fazer, assim, a reveria, eu vou orar primeiro. Aí eu peguei o telefone e liguei para uma irmã. E aquele dia foi tão de Deus, porque aquela irmã quase você não conseguia falar com ela. Ela era muito ocupada. E naquele dia ela me atendeu, assim, de imediato. Aí eu só falei para ela, irmã, eu quero que a irmã ore por mim. Eu preciso de uma resposta de Deus hoje. Meu Deus. Aquele dia eu estava com tanta, assim, sabe? Eu estava tão, assim, acabada, tão... Que eu nem ajoelhei. Eu sentei no chão, assim, na cama, sabe? Do lado da cama, que eu estava com o telefone. Aí eu só fechei meu olho ali e ela começou a orar por telefone. Ela começou a orar, orar, orar. Aí Deus falou comigo. Não faça o que você está pensando. Meu Deus. Não faça o que você está pensando. Porque eu vou salvar o teu esposo através da tua vida. Glória a Deus. E que se eu fizer aquilo que eu estava pensando, o Senhor ia requerer de mim o sangue dele. Meu Deus. Aí o Senhor falou, para me provar que eu estou contigo, eu vou... Como que é? Para você saber que eu estou contigo, eu vou te dar uma prova hoje. Aí a prova que o Senhor me deu foi que Ele arrancou aquela angústia do meu coração, sabe? Ele arrancou, arrancou, arrancou assim que, nossa, aí... Sabe, parece que você estava, assim, no alto mar se afogando. Aí Deus te pega e te levanta. É a mesma sensação, sabe? Aí pôde ter mais um pouco de fôlego e caminhar mais um pouco, né? Até chegar a outra difícil, né? Mas... Isso já há quantos anos de relacionamento, uma Rosângela? Quantos anos de casado já, aí, mais ou menos? A sua irmã lembra? Ah, eu não lembro. Mas já tinham os dois filhos? Já, já. Eles eram, assim, já estavam indo para a adolescência, né? Meu Deus, uma fase difícil. Eu criei, é, eu tive que levar eles, assim, vamos supor, criar, educar sozinha, né? Na igreja, né? Levando para a igreja, porque teve partes, eu era, assim, submissa como a esposa. Isso eu era, né? Você não vai, eu não ia, né? Para não dar confusão, conversa, porque ele ia falar que ele fazia aquilo porque a culpa era minha. Então, eu procurava não dar brecha, sabe? Meu Deus, interessante isso. Aí, então, mas só que eu vou... Quando os meus, quando os meninos nasceram, aí eu falei, não vamos batizar. Nenê, né? Não vou batizar, não vai batizar. Então, olha ali, aceitou, me respeitou nessa parte, não batizei. Os meninos não foram batizados. Aí, eu falei, eles vão se batizar quando eles entenderem e eles saberem, daí eles vão se batizar. E eu procurei levar eles para a igreja, eu orava muito. Quando eu estava, a gente estava sozinha esperando o pai até de madrugada, então a gente ficava orando, a gente ficava cantando, eu colocava os dois na minha cama, né? E a gente ficava, para tirar eles da frente da televisão, daí a gente ficava lá orando, conversando, né? E cantando, 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 daí eles iam dormir e eu ficava lá esperando, né? O retorno. É, aí só chegava de madrugada, né? Só de madrugada. É interessante a irmã Rosângela colocar, olha, mais um aprendizado aqui, a submissão. Porque muitas das vezes, para nós mulheres, se submeter a essa submissão, submissão, às vezes você pensa assim, ele tem que ser perfeito para me submeter a ele. E a submissão, ela não pode ser esse julgo. Essa submissão, ela não pode ser esse fardo pesado. A gente tem que ter essa compreensão e tornar isso leve, entender que é o princípio da palavra de Deus. Mesmo dentro de um... Aqui nós não estamos falando, irmãos. Vamos abrir um parêntese aqui, porque isso envolve um assunto muito sério. Onde que envolve violência? Onde que envolve causas assim mais extremas? Nós não estamos falando dessa submissão. Como o nosso próprio pastor Adhemar fala, isso aí sim. Tem a lei de Maria da Penha e ninguém está aqui fazendo apologia a você apanhar a mulher, a você sofrer. Não, ninguém está falando desse extremo aqui, irmãos. Mas essa submissão, que nem ela falou, era uma estratégia dada por Deus para ter sabedoria de como entrar, como sair, até Deus completar a obra. E com certeza isso era um parâmetro que contribuiu muito para essa obra vir, para Deus completar na vida de vocês, irmã Regina. Porque os teus filhos também, já adolescentes, observavam tudo isso. Viam, né? E aí é o testemunho que falava muito mais alto. O testemunho da mãe, os filhos já observavam o testemunho do pai também, com certeza? Ah, sim, né? Porque daí... Porque daí, quando eles eram pequenininhos, a gente nunca procurou, nunca fez assim de discutir nada na frente de filho, né? A gente tinha que conversar de noite, quietinho no quarto. Mas daí chegou uma época que daí eles já eram muito grandes, né? Eles já eram grandes. E eles ficavam me ouvindo eu chorar. Ah, então daí não tinha como, né? Com certeza. Esconder. Mas eles viam ali, vamos supor, igual a minha parte de esposa, eu sempre fiz. Igual eu tinha sobrinha assim, que quando elas viam, eu sabia, descobria que o marido delas traía, a roupa que ele tivesse lá no dia da traição e chegava em casa, elas tacavam fogo. Meu Deus. Teve um que ele foi, ele teve que sair de casa só com a roupa do corpo, porque ela queimou todinha as roupas dele. Então, não, eu sempre cuidei da roupa, eu sempre, né? Igual eu falei para uma irmã, ele trabalhava em um hotel onde ele ia de sapato. O sapato dele ia engraxadinho, eu engraxava o sapato dele. A roupa era ali, é tudo, a comida, tudo, sabe? Mas na parte que tocava de esposa para esposo. Agora, quando era parte do Senhor, aí não. Aí, como se diz, eu enfrentava. Sim, sim. Porque eu falei, não, eu não vou perder o meu Jesus por tua causa. Sim. Tinha vez que eu falava para ele, você quer para o inferno, você vai sozinho, não me leva com você. Eu cansei de falar isso. Mas aí, vamos supor, quando tinha jantar, tinha alguma coisinha de empresa, de firma, né? Para levar esposo, filho, né? Aí, ele falava assim, Rose, você vai se arrumar, né, Rose? Falei, arrumar como? Não, você vai, faz uma boa maquiagem, né? Arruma esse cabelo. Porque daí ficaram, né, Rose, você não vai cortar mais esse cabelo? Ele vai ficar com esse cabelão? Meu Deus. Você não vai vestir calça comprida para que essa saia? Eu falei, sim, é desse jeito. Aí, ele falava assim, quando ele ia para as empresas, né? Queria que eu me arrumasse. Eu falei, eu não tenho, você sabe que eu não tenho. Eu tenho só um guarda-roupa. Eu nunca tive dois guarda-roupa, né? Eu nunca tive dois, três guarda-roupa. Você quer ir para a praia? Eu vou de saia. Eu não tenho dois guarda-roupas. E você sabe que eu não uso maquiagem. Não, você vai no salão, vai fazer. Eu falei, não vou. Se você quiser que eu vou com você, é do jeito que eu sou. Meu Deus. O testemunho ali, honrando a Deus. Não, porque teve parente que falava assim, teve gente que falou assim, é claro que o Joaquim trai a Rose também. Ela não se arruma ao jeito dela, né? Questionando os princípios deles. É, como se fosse o diabo querendo coisa a mais, né? Fazendo de tudo para você. Eu falei, não. Desta vez eu não largo Jesus. Glória a Deus. Eu não vou largar. O Senhor sempre prometeu, eu vou te dar a vitória. Eu falei, Senhor, então eu vou ser fiel ao Senhor. O inimigo usa dessa estratégia e muitas mulheres cedem. Em que sentido? Ah, para ele atrair, ter o seu amor de volta, para você ter o amor dele de volta, essa é a expressão correta? Para você ter ele nas suas mãos, ter esse amor de volta, faz isso. Abandona esses princípios. O inimigo começa a usar tanto pessoas em volta como coloca esses pensamentos. Mas você que ama a palavra de Deus, você que tem esse propósito com Deus, você sabe que isso não é necessário. Você mantém um princípio bíblico, vamos colocar aqui os parâmetros dos nossos princípios que a igreja ele vela por ele. Isso não faz de você uma mulher relaxada, uma mulher amassada, uma mulher que não se penteia, uma mulher mal cheirosa. Não é nada disso. Só que o inimigo distorce. Aí você acha que por você fazer uma maquiagem, por você vestir uma roupa sexy, uma roupa sensual, você vai ter o coração dele de volta. Não vai ter, irmã. Porque não é isso. Isso ele já tem de sobra com essas amantes, com essas mulheres que o mundo coloca. O diabo coloca no caminho. Porque quem vai fazer isso é Deus. Quem vai fazer isso é Deus. Não é a gente. Não é você. Então, assim, não vai por esse caminho. É uma ressalva muito interessante que não vai por esse caminho que não é você tornando uma mulher sensual, uma mulher vulgar, vestindo como o mundo dita, que você vai ter o coração desse homem de volta. Não é. Essa batalha, principalmente hoje, irmã Rosângela, eu vejo que no campo, que nós estamos vivendo, um campo minado, destruição de casamentos, dentro da igreja, inclusive, não é esse o caminho. Essa batalha se tornou uma batalha espiritual. Você tem que lutar com toda certeza, mas é Deus pelejando por você nessa causa. É você e Deus travar essa batalha, sabe? Para Deus restaurar a sua família e o seu casamento. Só que agora vem o parêntese. Você não significa que manter um princípio, irmã Rosângela, você vai ser essa mulher relaxada, essa mulher que não se empenteia, essa mulher que não hidrata o seu cabelo, essa mulher que o marido chega em casa, como disse as expressões que nós usamos aí, está lá com a camisa do político, aquela mulher suja, aquela mulher com a casa de perna para o ar. Olha o que ela disse aqui, no esquisito como dona de casa. Essa mulher zelosa, a irmã com certeza tinha todo esse cuidado. Não é verdade, irmã Rosângela? Então, tem irmãs que usam disso como desculpa. Já não tem marido mesmo, o marido está me traindo, e se apega nisso, nessa expressão, e torna essa mulher relaxada. Eu gosto de ser bem sincera assim, irmãos, porque não é, não é relaxo. Você vai se cuidar dentro do que a palavra de Deus orienta, se empenteia, hidrata o seu cabelo, bota a melhor roupa que você tem dentro da sua realidade, do seu contexto. A melhor não significa ser a do ano, não significa ser a roupa cara, é aquilo que você tem. É esse autocuidado, irmã Rosângela, porque tem pessoas que vivem como se estivessem naquele luto eterno. E aí o inimigo vai colocando o quê hoje? Uma depressão, uma crise de ansiedade, daqui a pouco está em cima de uma cama, não sai da cama. E eu tenho certeza que essa não era a irmã Rosângela. Pois era, irmã Rosângela? Ah, não. Não, porque quando eu estava sozinha, eu corria já para ir orar, sabe? Estava sempre orando com as irmãs. Então, mas, mesmo porque o meu esposo, o único problema dele, bom, ele bebia, né? Sim, sim. Ele bebia e era a infidelidade. Mas só que ele sempre foi um bom marido, um bom pai, muito bom pai, sabe? Muito cuidadoso, assim, com os filhos, assim, em casa, sabe? Nunca deixou faltar nada. O único problema que a gente tinha era isso. A infidelidade. Ele não se segurava, sabe? Às vezes ele falava que queria parar, que não queria mais, mas não tinha como. Ele sempre estava com alguma mulher junto. Mas eu procurava fazer a minha parte, assim, Maria Eliane, né? Comida, coisa que ele gostava, né? Sim. Porque tem aquelas que falam, não, já que vai procurar lá com as outras, né? Às vezes, muitas não fazem nem a comida, não fazem em casa, assim, não cuidam da... Não, essa minha parte nunca deixei, assim, a desejar, não, sabe? Então, essa seria uma estratégia para fazer a diferença, porque o inimigo, ele quer exatamente isso, né? É, ele só quer ir destruindo cada vez mais, né? E outra coisa também que... que eu achei, eu acho isso, assim, muito importante, porque diante de tudo que a gente veja hoje, assim, nos casamentos, vamos supor, se você tem uma discussão com o seu marido, hoje à tarde, hoje de dia, aquilo vai sempre, vai só fermentando, aquilo vai, né, aumentando. Chega de noite, você pega o teu travesseiro, eu não vou dormir com você, dorme aí sozinho, pega o teu travesseiro e vai, vou dormir no quarto das filhas, ou vou dormir no sofá. Sim. Nunca fazem isso, irmã. Não façam isso, pelo amor de Deus. Olha o conselho de Deus para nós. É uma brecha muito grande que você está dando, porque eu... Não que eu sou boa, não sei, aquilo foi Deus, é Deus, a receita é Deus. É uma estratégia que Deus deu para a irmã para essa restauração, sim, né? Porque ele chegava, né, duas horas, três horas da manhã, ia tomar o seu banho, mas ele chegava e deitava ali do meu lado. Eu não tocava ele da cama e nem eu também saía. Nem que eu... Ali eu continuava, nem que eu amanhecia chorando, ele dormia, eu estava ali chorando e dormia chorando, mas eu não saía e também nunca tirei ele da cama. Eu não sei, na época, eu nunca pensei isso, assim, sabe? Era uma coisa de Deus. De Deus, né? Porque agora que eu vejo, meu Deus do céu, porque aquele... Vamos supor, né? Qualquer discussão que às vezes o casal tem, já sai da cama ou toca o marido da cama, né? E vai lá dormir para o sofá, vai dormir no quarto das crianças. Isso daí não é certo. Isso é uma brecha, é uma brecha que você abriu essa brecha, pode ser bem pequenininha, Satanás vem, coloca a cunha dele ali dentro e pronto. Aquela brecha só vai abrindo, abrindo, abrindo. Aí aquele que saiu do quarto, não volta mais. Irmãos, olha que interessante. Eu conheço um casal que já tem 15, 20 anos, mora debaixo do mesmo teto, mas não dorme junto. Olha que coisa horrível. Meu Deus. É horrível isso, né? Com certeza. Dorme como se duas pessoas estranhas dentro de casa. E isso, sabia que tem se tornado parte dessa cultura maldita desse século? Tá demais isso. Meu Deus, é muito, muito assustador. Eu sei que tem pessoas que vão nos julgar aqui no comentário, assim, é muito fácil falar, eu quero ver e fazer. Mas está aqui. Quem colocou isso em prática que está testemunhando para vocês. É uma Rosângela. Colocou isso em prática e viu Deus pelejar pelo seu casamento. Quantas das vezes, quando o casal está em crise, a gente fala, vai lá mesmo, separa. É isso que você quer. É uma porta aberta. Eu tenho uma experiência aqui de uma pessoa que conviveu com a gente muito próximo, que qualquer crise que eles tinham, logo no início do relacionamento, irmã Rosângela, tudo deles era assim. Então vamos divorciar. Então eu quero o divórcio. e passou-se dois, três anos, eu não me recordo, e o divórcio veio. Porque a nossa palavra, irmãos, ela é algo muito forte isso. Nós declaramos aquilo que o coração... Tem peso. Tem muito peso. É por isso que é importante, irmãos, a gente declarar a palavra de Deus no nosso lar, na nossa casa, porque o diabo quer fazer essa instituição falida. Irmã, anotou essa dica, esse conselho aí? Então vamos dar um pulo nesse testemunho. A irmã veio embora de Londrina para Curitiba, passou grandes percalços aqui em Curitiba, mas quando deu esse encontro do irmão Joaquim com Cristo, que as coisas começaram a melhorar, irmã Rosângela? Aí foi depois de 21 anos. Meu Deus! 21 anos, irmã Rosângela. Foi 21 anos de casado. Foi 21 anos nessa luta. Começou com dois, que a senhora falou. Dois de casado e começou essa tempestade. É. Meu Deus. Foram 21 anos esperando o Senhor fazer a obra na vida dele, salvar a alma dele. Eu nunca esqueço que uma vez quando eu estava orando com uma irmã, aí ela, que eu estava muito, ali no auge das minhas lutas, eu lembro que Deus usou ela falando assim, que Ele estava me provando como ouro. Meu Deus! Aí quando nós terminamos de orar, ela olhou para mim e falou assim, é, Rosângela, e o ouro é passado pelo fogo três vezes, né? Meu Deus! Nossa, aquilo que desmureceu. Falei, Jesus, e agora eu não sei quantas vezes eu já passei. Socorre, Deus! Socorro, Deus! Ela falou que o ouro vai para o fogo três vezes. Eu nunca esqueci aquela mensagem, que eu estava sendo provada como ouro, né? E eu sempre falava, gente, mas o meu cálice está muito amargo, está muito amargo, eu não estou aguentando mais tomar, né? Mas aí, depois que o Joaquim aceitou Jesus, né? Aí ele mesmo fala que o dia que ele foi na igreja, que ele foi um milagre de Deus mesmo, foi por Deus ali, porque ele nunca foi na igreja, eu ia para a igreja com os meus filhos, podia estar chovendo, podia estar agiando aqui em Curitiba, aquele dia de frio, mas ele não levava e não buscava de carro, mas ia a pé. Meu Deus! Aí, daí ele, quando ele foi para a igreja, eu lembro que ele aceitou Jesus, foi num culto de criança, sabe? Num culto de criança que ele aceitou Jesus. Que bênção! E, aí um dia nós estávamos orando com essa mesma irmã, aí o Joaquim já estava junto, daí Deus, não, daí ela chegou para mim e falou assim, o Senhor falou assim, eu te provei e você foi aprovada. Glória a Deus! Nossa, glória a Deus! Glória a Deus! Que coisa linda! Foi, foi muita prova, foi muita prova, prova de fogo, irmãos, foi prova de fogo, dias de desespero, de eu ficar tacando a cabeça na parede, de tanto angústia, de tanto desespero, sabe? Porque eu não sabia o que fazer, diante de tudo aquilo, porque não adiantava que ele não parava, ele não parava, mas aí até que Deus me deu a vitória e a receita é essa, não tem idade para aprender e realmente, estou aprendendo ainda até hoje, já estamos com, agora o final do ano vai fazer 45 anos de casado, e estamos aprendendo, é um aprendizagem. Ele veio para Jesus e ali a luta, já logo de cara com a decisão dele, apaziguou, como é que foi assim? Porque era como se readaptar tudo novamente, uma nova adaptação? Foi, como se eu estivesse casado de novo com uma outra pessoa, porque Deus fez uma obra tremenda, foi uma obra linda que Deus fez, sabe? Até uma vez nós encontramos um amigo dele que a gente estava indo lá evangelizar, fazer culto na casa dele, aí esse amigo dele era da época da bagunça dele, lá do hotel, que ele, nossa, era mulher para todo mundo lá, aí ele, o Joaquim ali, nós sentados assim, cantando os louvores da harpa, ele olhou assim para ele e falou, quem te viu e quem te vê, Joaquim? Meu Deus. Ficou irreconhecível, Deus fez uma obra assim, tremenda mesmo, foi Deus, foi Deus, até ele fala, ele sempre falava assim, ele falou, Rose, mas se você não tivesse casado comigo, eu não tinha aceitado Jesus, eu não tinha conhecido Jesus, eu falei, mas justo eu que Deus pegou para pôr nessa prova? Logo essa alma, Senhor, para me cuidar dela, Jesus. Nossa, porque ele falou, eu falei, porque eu casei, foi num jogo desigual e eu não aconselho a ninguém fazer uma coisa dessa, eu não aconselho, você, tipo, como diz sempre o pastor, é uma roleta russa, você não sabe se você, né? Verdade. Aí, ele falou, mas se você não tivesse casado comigo, porque na família dele não tinha ninguém, ninguém, nem na minha, eu era única também, né? Então, daí eu conheci ele, a gente começou, mas eu ficava com aquele medo, aquela coisa, mas parece que era um ímã assim, sabe, que puxava, foi uma coisa assim, muito estranha, né? Meu Deus. Mas só que daí foi um preço assim, muito caro que eu paguei, foi muito caro o preço. A irmã colocou que 21 anos, foi 21 anos, né? Orando, esperando no Senhor, né? Mas, e teve épocas também, assim, daí você passa por aquela etapa do diabo mandar você se matar, porque não tem solução, sabe? Exatamente. O diabo, ele te, nossa, é uma afronta, é uma guerra espiritual muito grande, né? Aquela luta que você está passando, e mais essa guerra espiritual, Vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, vamos aproveitar esses minutos ainda que nós temos, a guerra espiritual. Às vezes, nessa batalha travada, nós começamos a enxergar as pessoas que estão ao redor, começam a mostrar o que já estava no exposto. Olha, ele te trai, ele faz isso, aquilo, e aí tantas coisas começam a materializar que as pessoas começam a esquecer, não lembram mais que tem todo mundo espiritual por detrás disso. Porque, às vezes, você vai conversar com essa pessoa que é oprimida, que trai, que faz isso, aquilo, a pessoa ali, num momento de lucidez, num momento que a pessoa ali está em si. Ela fala, eu amo a fulana, eu não quero fazer mal à pessoa. E depois está fazendo. Você consegue entender que existe todo mundo espiritual por detrás disso? Quantas das vezes que o inimigo não colocou isso na mente da irmã Rosângela? Dá um ponto final na sua vida. Orar, estar na batalha com Deus, buscando o Senhor, não vai te isentar desses dias, irmã Rosângela, que o inimigo vem para aproveitar da fraqueza. Quem sabe essa pessoa que está acompanhando o inimigo tem colocado ao acordar. Dá um fim na sua vida, irmã, não é esse o caminho. É orar. Tem um mundo espiritual que precisa ser enfrentado na oração. Por isso que tem que orar muito, orar muito, orar, orar, orar. A irmã foi assistida com pessoas para orar contigo nessa batalha, irmã Rosângela? Sim, eu tinha umas três irmãs, assim, sabe? Tinha bem umas três irmãs, umas três irmãs que oravam direto comigo, sabe? Aí a gente era assim, tão na oração, que até nessa época que o inimigo lutou muito, porque ele não conseguia separar. Então, eu queria acabar com a minha vida de qualquer jeito, de qualquer jeito, porque daí, acabando com a minha vida, o meu casamento, o meu lar, meus filhos, minha esposa, ia tudo por água abaixo. Porque eu estava lutando ali. Aí, às vezes, tinha uma irmã que ela disse que estava lavando a louça, o Senhor falava para ela, pare e vai orar pela Rosângela. agora. Então, Deus levantava pessoas para me ajudar, sabe? É o ministério da intercessão. É, por isso que, quando a gente, os lares, as famílias que eu sei que estão se separando, que se separaram, eu tenho orado, eu tenho clamado, porque eu sei o que é essa guerra. O que é isso, né? O que leva essa mulher a estar aqui, já não está bem com o teu esposo, já está tudo resolvido, já passou na prova, foi aprovado. Mas olha para você ver o poder da intercessão. Agora é colocar na brecha para tantos outros casamentos de serem restaurados. Você que ora, eu sei que tem intercessores aqui, continue orando, continue intercedendo. Tem resposta para esses intercessores? Tem resposta sim. Irmã Rosângela, olha, eu quero citar um outro ponto aqui para a gente caminhar para o final. Nesse tempo que a irmã estava, veio agora a reconciliação. Tem muitos casais que estão vivendo esse momento do retorno, seja dele ou dela. Chegou, reconciliou com Deus, voltou. E ali é feita uma nova aliança. A irmã falou como se estivesse começando do zero, né? Muitas das vezes as pessoas querem recomeçar, mas com essas memórias do passado e sempre tacando na cara do outro, lembrando. Ai, jamais pode fazer uma coisa dessa. Fala alguma coisa sobre isso, irmã Rosângela? Não, jamais, jamais. Nossa, eu, Joaquim, ele é testemunha, né? Que eu nunca, 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 mesmo se há alguma discussão, alguma coisa, né? que há no casal, mas eu jamais lancei em rosto. Nunca, 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 porque você fez isso, você fez... Não. Eu perdoei e esqueci. Glória a Deus. É perdoar e esquecer. Nunca ficar lançando em rosto. Senão não vai ter, não vai ter um retorno, não vai ter uma união, vai continuar aquela guerra a vida toda. Mãe Rosângela, é lembrar, e essa lembrança, ela não faz mais você chorar, não faz mais você revirar o baú do passado. É como se fosse um sonho, entende? É como se eu dormi e agora eu acordei. É a mesma coisa. Meu Deus. É a mesma coisa, não tem. Você perdoou, tá perdoado, né? Em nome de Jesus e jamais ficar lançando em rosto, não. Nunca fiz isso. Esse é o problema, né? Esse é o problema. É, porque daí não houve, não, se você ficar, né, relembrando, ficar cobrando, você não perdoou, não teve perdão. Essa página nunca vai ser virada, né? Não, não. É a mesma coisa, se um casal, ele tá, vamos suportar, tá discutindo, tá ali. Não é melhor conversar, se perdoar, e vamos dormir junto, vamos ficar junto? Jamais. É melhor conversar, perdoar, né, o que o outro falou, a ofensa, o que foi. Mas é a melhor coisa fazer. Irmão Osângela... Porque senão vira uma bola de neve, Uma bola de neve. Vira uma bola de neve. Esse seria, então, hoje eu percebo o motivo de muitos dos casamentos da nossa geração tá fracassando, né? E como a irmã falou, muitos dos casamentos também de 30, 40 anos, vivendo essa destruição, porque todo mundo quer achar o culpado, mas não reconhece a si mesmo como culpado. Não é esse o problema hoje, principalmente desse século agora? Você é o culpado, você é isso, aquilo, quantas vezes que nós, nós, porque a irmã Osângela tá sempre falando aqui, todo relacionamento, todo casamento vai ter os dias que você vai discordar do outro, que vocês vão desentender, mas o negócio é o desfecho da história, é assumir a culpa, é estar disposto a assumir a culpa, falar, essa conta é minha. Com certeza, Sim, ninguém é perfeito, né? Eu mesmo não sou boazinha, não sou um anjo, não, bicho, não sou mesmo, eu peço a Deus, Jesus me ajuda, Senhor me perdoa, porque eu tenho um coração ruim. Verdade. Eu tenho um coração ruim, o coração do homem é ruim. Verdade. Né? Eu peço perdão pra Deus todo dia, me ajuda, Senhor, a vencer, porque eu sei também, ninguém é perfeito, mas vamos procurar, né? Se encaixar. Amém. É interessante, eu falei, eu preciso de perguntar, comentar sobre isso, porque quantas das vezes, irmãos, nós ficamos procurando o culpado, né? E assumir a culpa nesse momento seria melhor, né? Toma a culpa pra si, ainda que você seja o justo da história, mas toma a culpa pra si, chega diante de Deus. Quem foi essa mulher? Abigail, né? Esse é o sentimento, sabe? Eu vejo hoje muitas de nós, mulheres, vamos me incluir, vamos me incluir, sabe? A gente toca fogo fácil, a gente sabe, tipo, a ver o curto, o estresse, a agitação. Sabe por quê, irmã Rosângela? Irmã Rosângela, talvez ela não pega muito essa era da rede social, mas eu vou falar porque eu me incluo a essa geração, onde a gente vê uma vitrine chamada Instagram, vou colocar o Instagram, onde as pessoas só postam aquilo que quer. Eu ponho o que eu quero aqui. E uma geração que coloca tudo perfeito, e a gente começa a viver esse parâmetro, nossa, olha a vida do fulano, é isso, aquilo, aquilo, e se torna um parâmetro, muitas das vezes, inalcançável. E o que acontece? Vai gerando nos corações, irmãos, uma natureza egoísta, uma natureza que não cede, sabe? Hoje as redes sociais têm colocado um parâmetro, um nível de exigência muito alto. Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver a minha casa própria. Eu vou ser feliz o dia que meu esposo mudar isso. Eu vou ser feliz o dia que ele melhorar naquilo. Eu só vou ser feliz, as coisas só vão ficar boas. E cada vez mais é um parâmetro meio que inalcançável, sabe? É degraus, assim. Você sobe um e daqui a pouco você já está falando em outro. E, por fim, quando você vê, você não consegue alcançar nenhum nem outro. E a rede social hoje tem uma parcela de culpa muito grande, porque as jovens esposas hoje ficam olhando, rolando o dedo na tela o dia inteiro naquilo ali. Nossa, a fulana é feliz porque ela tem isso e eu não tenho isso. E começa a viver esse egoísmo. E eu estou falando porque essa minha oração diária me ensina a entender, viver, amar essa estação, que a minha casa, os bens materiais, Senhor, não sejam o parâmetro para me sentir feliz. Eu quero estar feliz com ele agora, né? Mas o maior problema, irmã Rosângela, para a gente concluir, tem se encontrado no egoísmo do nosso ego. Fala um pouquinho para a gente encerrar, irmã Rosângela, sobre a natureza ruim, esse ego, esse coração soberbo, irmã Rosângela. Tem que haver um controle, não é, irmã Irelane? A gente tem que se dominar, tem que se dominar, porque se você se entregar a tudo isso, não vai ser feliz nunca. Você tem que ser feliz todo dia com aquilo que você tem, aquilo que você, que você adquiriu, porque eu não sei, eu nunca fui assim, ambiciosa, sabe? Nunca, nunca fui. Assim, de eu querer e ficar cobrando dele, eu quero, não. Aquilo que eu tinha, sempre eu dava graças a Deus, aquilo que a gente adquiriu, do que tem. Nossa, para mim está muito bom, estou feliz com aquilo. Então, eu não sei, porque eu nunca fui assim, ambiciosa de correr, 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 correr atrás. Eu nunca fui, sabe? Nunca exigi também. Então, nessa parte aí, a gente nunca teve esse problema. Não, nunca tive. Mas a gente veja irmãs que cobram demais, cobram demais, frustram o esposo, expõem, fazem tanta coisa que dá dó às vezes. É a exposição, esse é um grande problema também, a exposição. é bom você amar, respeitar ele do jeito que você, o que vocês têm, o que você adquiriu, do que ficar expondo. expondo, verdade, verdade. Isso é muito feio, eu acho muito... Porque é o dia da vulnerabilidade, aí você expõe, torna algo muito vulnerável, é a brecha, a famosa brecha que a irmã citou. é muito, tem muito tipo de brecha, com certeza. Para a gente concluir agora, irmãos, a palavra de Deus, ela vai deixar vários exemplos, sabe? Tudo isso é sabedoria. Eu não estou dizendo para você que está recém-casado, que você já tem que estar pronto. Aqui estamos com jovens recém-casados, recém-casados com dois, três anos, quatro anos aqui. Mas, irmãos, não está pronto, ninguém está pronto. Para cada fase vai ter um desafio. Irmã Rosângela, com seus 45, a irmã falou? Vou fazer agora, no final do ano, em dezembro. Boda de rubi, né? Vai vir desafios ainda pela frente, e ela está apta a aprender a enfrentar os desafios. Ninguém está 100% pronto. Mas, em Deus, disposto a aprender com a palavra de Deus, tornar essa mulher sábia, nós vamos dando conta, sim. Quantas coisas que nós já vencemos? Você, minha irmã, que está acompanhando agora, quantos desafios, né? Que você já passou, você já deu conta de viver. Então, pensa assim comigo. Você vai dar conta. Luta pelo teu relacionamento. Eu quero concluir dizendo algo, assim, sobre respeitar a personalidade, né? E eu vou concluir citando um exemplo. Meu, porque eu gosto desse exemplo, porque a gente não tem uma vida perfeita. Eu falo que eu sou aquela, lá em casa, é o famoso relacionamento, assim, uma Rosângela, que eu casei, eu queria um homem bem calmo, bem tranquilo, porque eu era agitada demais, demais, demais da conta. E aí, quando passa-se o tempo, a gente irrita com esse famoso marido calmo que a gente um dia pediu a Deus. Mas eu estava refletindo esses dias, eu falei, Deus, eu orei pedindo o Senhor, lá anos atrás, por um homem tranquilo, um homem calmo. Senhor, não permita que hoje, eu, na minha correria, na minha loucura desenfreada do dia a dia, nós que trabalhamos, empreendemos, venhamos deixar de usufruir respostas de oração. Porque é aquele famoso relacionamento que às vezes você vai falar assim, eu estou irritada por esse homem ser calmo demais, mas foi resposta de oração para a tua vida, porque Deus sabia o que eu precisava. E eu estou falando isso aqui com os irmãos, não tenho vergonha não de dizer isso, porque a palavra de Deus vem para nos confrontar e reconhecer as nossas fraquezas. E eu li hoje isso aqui, eu falei, vou compartilhar respostas de oração, porque Deus sabe do que a gente precisa. E ao mesmo tempo, eu sou a resposta de oração para o meu esposo, que ele muito calmo, muito tranquilo, ele precisava dessa esposa elétrica, dessa esposa agitada, dessa esposa assim, na minha natureza, para quê? Para trazer o equilíbrio para a vida dele. Nós somos o equilíbrio um para o outro. Meu esposo é aquela mansidão, aquela calmaria que eu precisava. E eu sou aquele agito que ele precisava também, porque não dá para ser calmo 100%, não dá para ser agitado 100%. Vocês estão entendendo, irmãos? Muitas das vezes, nós estamos vivendo hoje respostas de oração de anos atrás, só que nessa busca desenfreada faz com que eu e você perdemos o foco. Uma lutinha que está batendo na sua porta hoje, minha irmã, seja ela no contexto econômico, emocional, espiritual, você acha que o mundo acabou. Não! Calma! Respira! Vamos ter a humildade de reconhecer, calma, eu preciso parar, eu preciso respirar agora, eu preciso ter discernimento, sabedoria, porque o diabo quer apenas essa brechinha que a irmã Rosângela colocou aqui. Às vezes, foi uma pequena discussão que lá no final do dia um coração fechado o inimigo quer tornar isso o ápice, e aí foi uma porteira aberta para o inimigo entrar e fazer a destruição. Irmã Rosângela, deixe as suas palavras finais, os seus conselhos finais para tanta mulher abençoada que tenha um tesouro que são filhos, o marido, e o diabo quer fazer essa pessoa abrir mão de tudo isso, irmã Rosângela. É verdade, como o inimigo luta, meu Deus do céu, para destruir o lar, a família. Então, esta irmã, lute, irmã, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos, pelo teu lar, ou o irmão que está ouvindo, que às vezes é o irmão que está passando por isso, luta, meus irmãos, luta, não desista, não desista, porque vocês vão ter vitória, vão ter sim. É só não desistir, não desanimar, continuar orando, porque a receita é orar, não tem outra coisa. É oração, oração, buscar Deus, que o Senhor vai, vai dar vitória, nesse lar, nesse casamento, eu creio. Amém. Como ele deu para mim, vai dar também para todos os irmãos que estão passando por isso. Colossenses 3, no verso 13, que vai dizer assim, suportai-vos uns aos outros, e perdoai-vos mutuamente, toda vez que tiver desqueixas contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai também vós.